e que o Senhor abençoe a tua igreja agora Deus, desejamos intensamente ouvir uma especial tua palavra que ela possa cair em nossas mentes e em nossos corações e que o teu bíblio possa, Deus, pastor Adilson ser este instrumento nas tuas mãos para neste momento nos trazer a tua palavra aos nossos corações use o teu servo, ó Deus de maneira a que ele possa glorificar o teu nome e levarmos a edificação espiritual nesta noite e a salvação para aquelas pessoas que ainda não atendem a pessoa de Cristo Jesus, abençoe a pastora Adilson, ali na convenção, trabalho que ele realiza abençoe a sua esposa que a graça do Senhor nunca falte a ele mas que ela seja sempre abundante e que ele possa caminhar sempre olhando para Cristo autor e consumador da nossa fé use-o neste momento para nos abençoar pedimos-te orando no nome de Jesus amém amém que nos abraça boa noite graça e paz amém uma alegria conhecer e vejo aqui Batista em Vila Natal e atender o convite do pastor Cleverson do Vale o pastor Cleverson é o nosso amigo já há algum tempo já quase 10 anos né nos ajudando muito aí principalmente quando estava na região de Campinas foi um período também nosso mobilizador estratégico ali a gente chama de multiplicador né nos ajudando em missões nós louvamos a Deus pela vida dele e hoje ele é meu chefe tá ele é membro da diretoria da convenção eu sou o diretor executivo temos trabalhado juntos ali todas as terças em várias reuniões aproveito para agradecer a igreja por ceder o pastor que tem contribuído com a nossa convenção com a visão que temos para ampliar o trabalho por todo o nosso estado de São Paulo uma alegria pastor Cleverson estar aqui porque estou pagando uma dívida também que não era para o irmão mas era para esse aqui e quando estive trabalhando com a junta de missões mundiais por 12 anos nós tentamos né irmão que a gente conseguisse ter aqui um momento com a igreja trazendo as informações missionárias dos campos de missões mundiais mas nunca conseguimos ajustar a agenda mas nós louvamos a Deus para ver o teu irmão E.F.M.L sua família a Ké a Ké a Ké está aqui a Kátia também Deus abençoe vocês e rever o pastor Osmar osmar para referência para nós também um amigo por causa dele a gente teve a alegria de conhecer o nosso deputado o nosso irmão Damásio temos orado por ele Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a todos e mais uma vez a saudação da nossa convenção do nosso presidente pastor Manuel Ramírez quero ler a palavra de Deus Lucas no capítulo 5 os versículos de 1 a 11 de 1 a 11 Vamos proceder à leitura de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11 O texto diz assim Certa vez, nas margens do lago de Genezaré Quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus Ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e sentando-se do bar, ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Vai mais para dentro do lago e lançai as nossas redes para a pesca Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos Mas por causa da tua palavra, lançarei as redes Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes Tanto que as redes começaram a se romper Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco Para virem ajudá-los, eles foram e encheram ambos os barcos Tanto que quase iam a pique Ao ver isso, Simão Pedro Trouxe aos pés de Jesus Dizendo Afasta-te de mim, Senhor Porque sou um homem pecador Pois, com a pesca que haviam feito A admiração tomara conta dele De todos os que o acompanhavam Bem como de Diário João, filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Jesus disse a Simão Não temas, de agora em diante serás escador de homens E depois de levar os barcos para a terra Eles deixaram tudo e o seguiram Senhor, mais uma vez Oramos por este momento Quando a igreja reunida celebra 35 anos de organização Agradecemos a Ti Pelas bênçãos incontáveis neste tempo Pelas sementes, ó Pai Lançadas Que germinaram, frutificaram E algumas que ainda haverão de germinar E agora, Pai, que o Senhor nos abençoe ao ler este texto Que é a Tua Palavra E aqui a Tua Igreja Que este texto venha em vida na nossa mente e no nosso coração E que ele nos alimente nesta noite, ó Pai Que toda a atenção nossa agora Seja colocada na Tua Palavra E o Teu Espírito fale-nos sem nenhum impedimento Em nome de Jesus, amém Queiram-se lembrar? Este é um texto bastante conhecido Certamente você já ouviu pelo menos um sermão nesse texto Ou quem sabe 10, 15 ou 20 mensagens Somente nesse texto da Pesca Maravilhosa Interessante notar como Jesus tinha uma habilidade especial Uma sabedoria especial Em associar situações da natureza Do cotidiano Do cenário em que ele estava ali vivendo e convivendo Associando com o Reino de Deus e com a obra do Senhor Num determinado momento ele está com fome À beira do poço os discípulos vão buscar comida Perto do meio dia Trazem a comida E ele ensinando aqueles discípulos Diz assim Olhem os campos E eles estavam olhando os campos Jesus está acentuando Olhem de maneira diferente De maneira acentuada Prestem atenção E ele coloca o elemento da natureza A agricultura Assemelhando a obra missionária A ação de lançar semente De ter a terra Terra preparada O fruto E a sinalização Que aquela plantação estava dando Porque os campos já estavam brancos para a seiva Neste texto também Jesus se utiliza de um elemento da natureza do cotidiano Para associar com a obra de evangelização E ele associa isso com a pescaria E pescaria tem tudo a ver com o reino de Deus Pescaria tem tudo a ver com a obra de evangelização E com a obra de missões Eu não sou pescador Pelo menos profissional Posso dizer que eu sou um pescador esforçado Não tenho tantas oportunidades Mas já tive algumas E a pescaria Quando eu consigo Funciona para mim como um lazer E uma terapia Não é uma profissão Mas eu sei que há possibilidade De alguns aqui serem até profissionais E só para testar um pouquinho Quem aqui Já pescou Com o pulsar Dá um sinal Olha Deus Temos dois, três Cheguei numa igreja recentemente Falando sobre isso E não tinha ninguém Que é até triste Depois que eu dei uma explicaçãozinha Surgiram Mas pescar com o pulsar É a pesca do siri E o pulsar É um agro Como se fosse um agro de basquete E tem uma rede Só que no basquete A rede é vazada embaixo Para passar a bola E na pescaria não A gente amarra no fundo A gente coloca a bofe lá Amarradinho também Que é a melhor isca do siri Vai no braço de mar Água salgada Ou numa praia Você coloca o pulsar Lá um, dá dois minutos Você puxa Tá lá o sinizão patola Glória a Deus Aleluia Como é gostoso Quem aqui já pegou Que o nome é Não pescou Mas pegou Caranguejo Dá um sinizão Olha quantos Eu nasci no Guarujá Isso aí Eu nasci no Guarujá E tive várias experiências com o pesca De várias maneiras E lá no Guarujá Então eu me lembro Que o irmão Messias Teatro na nossa igreja Quem pega caranguejo Vai lembrar de um termo que a gente usa Tá de andada Quem lembra? Dá um sinal Tá de andada Chora Deu trovoada Raios relâmpagos O caranguejo sai da toca É um fenômeno da natureza Ele sai da toca Ele começa a andar no mangue A gente fala Tá de andada Ele fica andando igual bobinho Irmão Messias Então Quando dava trovoada Ligava para os jovens da igreja E naquela época Não tinha nem celular Era aquele telefone Dê, 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 dê Dema aquele telefone E ele me ligava então E ele dizia assim Tá de andada Deu trovoada Vamos para o mangue E nós íamos com os jovens Alguns dos homens da igreja Entrávamos no mangue E pegávamos caranguejo Íamos para a casa do irmão Messias E comíamos uma caranguejada Cantando o Hingo do Cantor Cristão Que coisa boa O tempo passa Eu fui Fazendo uma série de conferências Em Porto Primavera não sei se você conhece deputado tem que votar o estado, deve conhecer você pega a rodovia que vai a castelo tem que ir na castelo, você pega lá a Raposo Tavares aí você passa por Prudente aí depois do Prudente já dá mais de uma hora e meia aí acaba a rodovia, você cai no Rio Paraná que é a última a última cidade do outro lado já é Mato Grosso do Sul e eu fui fazer série de conferências se estiver atrapalhando eu vou pedir para ele silenciar, podemos continuar podemos continuar assim mas tudo bem, tranquilo mas quando você chega ali a cidade de Porto Primavera tem duas usinas é Porto Primavera e Rosana, usina da SESC e eu fui fazer série de conferências com a história de Dair alguns vão se lembrar e preguei sexta, sábado e domingo no domingo se converteu um médico da cidade esse médico depois se tornou prefeito da cidade sabendo que eu gostava de pescar ele arrumou uma pescaria para segunda-feira e disse assim segunda é folga pastoral então tem uma pescaria montada e nós somos pescagentes ele arrumou o barco com motor de boba tinha lá o piloteiro a pessoa que ia conduzir o barco na pescaria tinha a isca preparada isca viva, isca colorida anzol, tinha tudo até lanche tinha nós entramos no Rio Paraná nove da manhã às três da tarde não havíamos pescado nem um baiacu nada nem uma fiapinha não pesquemos nada olha, veio o pota um anzol veio o rosto veio o galho mas peixe que é bom nada não pegamos nada mas o lanche a gente comeu o lanche a gente comeu e passa um pouquinho mais de tempo eu vou ao Senegal visitar a primeira equipe dos jovens do projeto radical quer que eles se lembram e quando eu chego lá quinze dias de atuação do outro lado do oceano atlântico num dia de folga os alicardes disseram assim vamos levar o pastor Adelson para pescar e fomos eu, Josué, Alessandro e mais um itens que eram um senegalês de quase dois metros de altura autóctono ali e fomos num braço do mar do outro lado do atlântico só que naquele dia, meus irmãos eu estava com a unção da pesca estava comigo porque quatro pescadores ninguém recorou peixe só eu pesquei e eu pesquei 17 peixes e eu tenho prova, tá? não é história do pescador não tem foto, tem as testemunhas eu lançava o arzol peixe por dia eu puxava eles jogavam perdia isso e nada quatro pescadores e só eu pesquei uma hora da manhã nós estávamos na casa dos alicardes ali com os missionários comendo peixe frito com farinha e café preto dá glória a Deus se você gosta mais quem aqui já comeu peixe frito com farinha dá um sinal tem coisa mais gostosa que isso um cafezinho que coisa boa quem aqui já comeu peixe com pão dá um sinal sabe que essa é a comida de Jesus você já se atentou que tem uma comida celestial quem não comeu ainda experimente pegue um peixinho fala com o Valtemar pega o pão francês aquele peixe fritinho salgadinho põe no pão ou come separado mas veja essa combinação porque era a comida de Jesus ele multiplicou os pães e os peixes mas eu estou contando isso para dizer o que? para dizer que tem dia que tudo dá certo na vida na nossa vida e tem dia que as coisas não saem da maneira como a gente planejou e pensou na pescaria como na vida nós podemos alcançar os objetivos pescador que sai para pescar e não pega peixes ele volta no mínimo frustrado ele volta no mínimo triste alguns passam na peixaria e dizem que pescou né? mas ir pescar e não pegar peixe é objetivo não alcançado e na vida também e quando as pessoas não tem os seus objetivos de vida alcançado sonhos que ficam pelo caminho castelos de areia e risada muita gente em nossa sociedade vivendo uma vida frustrada com expectativas que não se realizam queremos olhar esse texto e também associar com a nossa vida pessoal mas muito mais com a igreja batista de Vila Natal nesses 35 anos objetivos que certamente aqueles que estão aqui desde o começo alcançaram objetivos mas sonhos que os irmãos ainda têm para serem alcançados interessante que pescaria como disse tem tudo a ver com missões e evangelização porque evangelização demanda quantidade há um ensinamento nesse texto de quantidade quando a gente pensa em pescaria a gente pensa em quantidade porque o pescador que pega 5 peixes ele quer pegar 10 se ele pega 20 ele quer 50 se ele pega um peixe de 5 quilos ele quer um de 10 se ele pesca um de 30 ele quer um de 100 quilos como alguns já pescaram há essa demanda e quando a gente pensa na obra da evangelização a gente percebe que tem muita gente se perdendo precisando de Jesus então há também o objetivo e o seu coração devem optar pela igreja cheia e quem sabe se encontrando os terrenos aqui em volta pastor Clemens para que essa igreja cresça mas o crescimento é porque as vidas estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo há uma tensão pastor Osmar há uma tensão entre qualidade e quantidade e às vezes a gente ouve um discurso não porque aqui a gente não quer quantidade não porque aqui a gente prima pela qualidade e eu entendo que essas coisas não são opostas a gente não tem que ficar fazendo preferência por uma situação ou por outra mas a qualidade não sai da pauta o tempo todo além do pastor porque é a Bíblia e quando a gente está obedecendo a Bíblia e quando a gente está fazendo tudo porque a gente tem a visão que é para o Senhor o Senhor exige de nós nada mais nada menos do que o melhor então a igreja ela já tem no seu DNA já faz parte da sua filosofia fazendo o melhor para o Senhor diga amém então a qualidade já faz parte só que a qualidade vai redundar em quantidade e certamente no coração do pastor Cleverson e dos irmãos eu ouvi aqui cinco pessoas pelo menos que eu contei falando a respeito da evangelização pelo menos cinco então há um desejo natural no coração dos membros dessa igreja do seu pastor também de que dezenas centenas ou milhares de pessoas se convertam através do ministério direto dessa igreja quando nós olhamos esse texto eu quero associar esse texto com dois termos que você certamente já ouviu ouve muito mas eu quero apoiar uma ideia do texto pensando sobre isso são duas situações você já ouviu desenvolvimento sustentável e desenvolvimento sustentável parece redundância parece que é uma repetição mas tecnicamente são dois termos distintos desenvolvimento sustentável e desenvolvimento